Olha que baile gostoso, tá cheio de patricinha Elas vão descendo e fica molhadinha Jogando bumbum no cara e dando uma sarradinha E sarra, e sarra, e sarra, e sarra, e sarra Jogando bumbum no cara e dando uma sarradinha E sarra, e sarra, e sarra Jogando bumbum no cara e dando uma sarradinha E sarra, e sarra, e sarra Olha pras novinhas, chegaram de madrugada Tomaram copa de uísque, ficaram todas travadas Eu quero ver elas descendo e jogando bumbum no cara E sarra, e sarra, e sarra, e sarra, e sarra Eu quero ver elas descendo e jogando bumbum no cara E sarra, e sarra, e sarra, e sarra, e sarra Eu quero ver elas descendo e jogando bumbum no cara Olha a sarrada aí, é a sarrada do véi Eu quero ouvir o meu parceiro Nelson Asimene, o rei da pisadinha Pra dividir essa canção com o Juliano dos Teclados, a sarrada do véi Valendo parceiro Juliano dos Teclados, vamos botar de novinha pra sarrar Olha que baile gostoso, tá cheio de patricinha Elas vão descendo, ficando molhadinha Joga o bumbum no cara e dá uma sarradinha Sarra, sarra, dá uma sarradinha Sarra, sarra, dá uma sarradinha Sarra, sarra, dá uma sarradinha Joga o bumbum no cara e dá uma sarradinha Sarra, sarra, dá uma sarradinha Olha as pras novinha, chegaram de madrugada Tomaram copido e ficaram todas travadas Quero ver ela descendo, jogando o bumbum no cara e sarra, 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 sarra Quero ver ela descendo, jogando o bumbum no cara Eu quero agradecer meu parceiro Nelson Nascimento Pela participação Obrigado negão Valeu Juliano, que Deus abençoe, tamo junto Sarra, manhã Juliano, Juliano Almeida E se um dia você me ligar, tem uma coisa pra me falar Eu só espero que seja de amor, porque se for de oi, meu bem não vai dar Querida Chega de oi na minha vida, querida Chega de oi na minha vida, querida Chega de oi na minha vida, querida Chega de oi na minha vida Eu ligo pra ti, você só diz oi Falo de amor, você só diz oi Falo de paixão, você só diz oi Machuca o meu coração Eu ligo pra ti, você só diz oi Falo de amor, você só diz oi Falo de paixão, você só diz oi Machuca o meu coração Oi, 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 oi Oi, 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 você só diz oi, 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 você só diz oi Ô moleque covarda, só sabe dizer oi, diga que me ama bandida RM Gravações, Céu Estúdio, G Gravações, Euclides da Cunha E se um dia você me ligar, e tem uma coisa pra me falar Eu só espero que seja de amor, porque se for de oi, meu bem não vai dar Querida, chega de oi na minha vida, querida Chega de oi na minha vida, querida Chega de oi na minha vida, querida Chega de oi na minha vida, eu ligo pra ti Você só diz oi, falo de amor, você só diz oi Falo de paixão, você só diz oi Machuca o meu coração Eu ligo pra ti, você só diz oi, falo de amor, você só diz oi, falo de paixão, você só diz oi Machuca o meu coração Oi, 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 você só diz oi, 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 você só diz oi Oi, 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 você só diz oi, 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 você só diz oi Um abraço pra meu patrão, Homero Silva, corrosão, breguinho Sele Estúdio A galera em São Paulo, se apaixonando com o Juliano dos Teclados Sucesso no... C.L. Estúdio Juliano, Juliano Almeida, na pisada do feio Vamos beber vaqueiro, essa vai valendo Para o todo vaqueiro raparigueiro do Brasil Sucesso novo, no nosso volume 6 Fim de semana eu doido pra tomar cana Selo meu cavalo e boto pra galopar Tem encontro de vaqueiro na casa do fazendeiro Daqui a pouco eu vou passar por lá Fim de semana eu doido pra tomar cana Selo meu cavalo e boto pra galopar Tem encontro de vaqueiro na casa do fazendeiro Daqui a pouco eu vou passar por lá E quando eu chego a novinha diz assim Já vem chegando o vaqueiro rapariguinho Chama Safoneiro, mande beber vaqueiro Isso é sucesso novo R.R.R.E.L. Estúdio Encontro de vaqueiro na casa do fazendeiro Daqui a pouco eu vou passar por lá E quando eu chego a novinha diz assim Já vem chegando o vaqueiro rapariguinho Já vem chegando o vaqueiro rapariguinho Olha quem vem ali Olha quem vem ali É o vaqueiro vaqueiro rapariguinho Olha quem vem ali Olha quem vem ali É o vaqueiro vaqueiro rapariguinho Olha quem vem Olha quem vem ali É o vaqueiro vaqueiro rapariguinho Olha quem vem ali Olha quem vem ali É o vaqueiro vaqueiro rapariguinho A galera aí no bar do Lula tomando sua cervejinha gelada E jogando o seu sinuc Um abraço do Juliano dos teclados E vamos pisando É a pisada do sucesso Vamos se apaixonar, viu No leão dos teclados também é romântico Juliano, Juliano Almeida, na pisada do rei Faz uma semana que eu tô te ligando E você nunca atendeu Eu já estou quase chorando Sem saber o que aconteceu Será que ela foi pra Nova York Será que ela tá é no Japão Será que ela está fazendo amor Não podia atender minha ligação Será que ela foi pra Nova York Será que ela tá é no Japão Seja lá onde ela estiver Venha devolver meu coração Ô moleque alvaro Venha devolver o coração do véio O véio não aguenta mais tanta pressão Não, menino Coração do véio, fica só Vamos chata, vamos se apaixonar Faz uma semana que eu tô te ligando E você nunca atendeu E você nunca atendeu Eu já estou quase chorando Sem saber o que aconteceu Será que ela foi pra Nova York Será que ela foi pra Nova York Será que ela tá é no Japão Será que ela está fazendo amor Não podia atender minha ligação Será que ela está em Nova York Será que ela foi para o Japão Venha lá onde ela estiver Venha devolver meu coração RM, gravação, estúdio CL Um abraço pra toda a galera Apaixonada nesse meu Brasil Isso é Juliano dos Teclados, sucesso RM, gravações Vamos chutar, rapaziada Hoje é dia de zoeira, viu? Isso é Juliano dos Teclados, sucesso novo Pra galera curtir e se apaixonar Hoje é dia de zoeira, hoje é dia de zoeira Vou tomar todas, vou cair na bagaceira Dia de zoeira, hoje é dia de zoeira No meu fusquinha só entra mula solteira Hoje é dia de zoeira, hoje é dia de zoeira Vou tomar todas, vou cair na bagaceira Dia de zoeira, hoje é dia de zoeira Na minha ferrada só entra mula solteira Já convidei pra nós tomar, encomendei um bote pra nós assar Já convidei muita mula solteira, vem aqui novinha que hoje é dia de zoeira Eu já comprei cerveja pra nós tomar, encomendei um bote pra nós assar Já convidei muita mula solteira, vem aqui novinha que hoje é dia de zoeira Hoje é dia de zoeira, hoje é dia de zoeira Vou tomar todas, vou cair na bagaceira, dia de zoeira, hoje é dia de zoeira Na minha Ferrari só entra moleque solteira Hoje é dia de zoeira, hoje é dia de zoeira Vou tomar todas, vou cair na bagaceira Dia de zoeira, hoje é dia de zoeira Na minha Ferrari só entra moleque solteira E eu quero cuidar, meu platão Reba a Solima do forró dos Piribóis Pra dividir essa canção com Juliano dos Teclados Chega mais, negão Bora Juliano dos Teclados e forrados Piribóis Hoje é dia de zoeira, é dia de zoeira Vou tomar todas, vou cair na bagaceira E é dia de zoeira, é dia de zoeira Na minha picada só entra moleque solteira É dia, é dia, é dia de zoeira Vou tomar todas, vou cair na bagaceira E é dia de zoeira, é dia de zoeira Na minha picada só entra moleque solteira Eu já comprei cerveja pra nós tomar Já encomendei o bote pra nós assar Já convidei muita mulher solteira Vem a todo mundo, hoje é dia de zoeira Eu já comprei cerveja pra nós tomar Já encomendei o bote pra nós assar Já convidei muita mulher solteira E vem a todo mundo, hoje é dia de zoeira É dia, é dia, é dia de zoeira Vou tomar todas, vou cair na bagaceira Hoje é dia de zoeira, é dia de zoeira Não é fusquinha, só entra mulher solteira É dia, é dia, é dia de zoeira Vou tomar todas, vou cair na bagaceira É dia de zoeira, é dia de zoeira Vou tomar todas até o dia amanhecer Hoje é dia de zoeira, hoje é dia de zoeira Bora tomar, bora tomar Juliano, Juliano Almeida Abre o paredão com a novinha quer beber Ela quer beber, ela quer beber Abre o pancadão com a novinha quer beber Ela quer beber, ela quer beber Aumenta o paredão com a novinha quer beber Ela quer beber, ela quer beber Solta o pancadão com a novinha quer mexer Ela quer mexer, ela quer mexer E quando ela chega de frente com o paredão Chote abertado, uma latinha na mão Do outro lado um lixo e rede bud Falta o placadão que ela vai mexer bumbum Ela vai mexer bumbum, mas ela vai mexer bumbum Chama a metaleira do velho Esquece o novo É pra tocar nos paredões, hein? Abre o paredão que a novinha quer beber Ela quer beber, ela quer beber Solta o pancadão que a novinha quer mexer Ela quer mexer, ela quer mexer Abre o paredão que a novinha quer beber Ela quer beber, ela quer beber Solta o pancadão que a novinha quer mexer Ela quer mexer, ela quer mexer Quando ela chega de frente com o paredão Solta o pancadão que ela vai mexer Mas ela vai mexer bumbum Vai mexer bumbum, vai mexer bumbum Mas ela vai mexer bumbum Vai mexer bumbum, vai mexer bumbum É o 7592-24-3643 Vamos chota Não vai não Ele não vai não E essa vai valendo pra nega lida, viu? Pense numa nega velha que gosta de chota Todo mundo chota Vamos chota Eu não vai não Vamos chota Quem vai chota mais eu? Vamos chota Vamos chota Juliano, Juliano Almeida Não, 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 não Vamos chota, eu não vai não Quem chota é eu, quem chota é eu, quem chota é eu, quem chota é eu, quem vai chota mais eu Vamos chota, eu não vai não Quem chota é eu, quem chota é eu, vamos chota mais eu Vamos chota, vamos chota Quem chota é eu, quem chota é eu, quem chota é eu, quem vai chota mais eu Vamos chota, vamos chota, que é jota é eu, que é jota é eu, que é jota é eu, vamos chota mais eu, vamos chota, vamos chota Vai não, ele não vai não Quem chota aqui é negali, tá vendo? Fica júria nos teclados, sucesso novo pra galera curtir e se rebolar, viu? Um abraço pra galera aí em São Paulo, corte no Juliano nos teclados, meu parceiro Dinho Bahia e sincero Dandas GEM gravações, Marquinhos, CDA e Emolição Juliano Almeida Juliano Almeida Você foi, na minha vida, a pior inquilina Puxa só, fonei Você morava no meu coração, o tempo todo achou que eu estava em suas mãos, vai entrar e sai quanto que foi? Fazer o que dez milhão, você foi despejada do meu coração, foi morar no peito da decepção Você foi, na minha vida, a pior inquilina Você foi, na minha vida, a pior inquilina Puxa só, fonei Puxa só, fonei Isso é estudo CL, o piano dos teclados, e o nosso contato é telefone é 759243643 Você morava no meu coração, o tempo todo achou que eu estava em suas mãos, vai entrar e sai quanto quiser, fazer o que dez milhão Você foi, na minha vida, a pior inquilina Você foi, na minha vida, a pior inquilina Sucesso novo Vamos chancar, rapaziada Isso é Juliano dos Teclados Tô na vida de solteiro, eu já larguei a de casado Hoje eu sou vaqueiro desmatelado Tô na vida de solteiro, eu já larguei a de casado Hoje eu sou vaqueiro desmatelado Vou soltando em genugado, vou soltando em genugado Levando a menininha, fazendo amor no mar Vou soltando em genugado, vou soltando em genugado Levando a menininha pra fazer amor no mar Vou soltando em genugado, vou soltando em genugado Levando a menininha pra fazer amor no mar Só tangei no gado, só tangei no gado Levando a gavipinha, fazia burro mais Eu tô na vida de solteiro, já larguei a de casado Hoje eu sou vaqueiro desmantelado Eu tô na vida de solteiro, já larguei a de casado Hoje eu sou vaqueiro desmantelado Uma muchota rapaziada E de sucesso novo E sai Juliano com os teclados R.M. Gravação C.L. Estudo Juliano, Juliano, ao melhor Na pisada do rei Tô na vida de solteiro, já larguei a de casado Hoje eu sou vaqueiro desmantelado Eu tô na vida de solteiro, já larguei a de casado Hoje eu sou vaqueiro desmantelado Só tangei no gado, só tangei no gado Levando a menininha, fazendo a manu na Só tangei no gado, só tangei no gado Levando a vaqueirinha, fazia burro mais Começou a vaqueirinha, uma disputa acirrada Cavalo, aquele boi, boi, aquele cavalo Até a mulherada entra na competição Pra ver quem me rouba o boi, vem ao meu coração Só tangei no gado, só tangei no gado Levando a menininha, fazia burro mais Só tangei no gado, só tangei no gado Levando a menininha, fazia burro mais Só tangei no gado, só tangei no gado Levando a vaqueirinha, fazendo a manu no mar Só tangei no gado, só tangei no gado Levando a menininha, fazendo a manu no mar Tô na vida de solteiro, já larguei a de casado Hoje eu sou o vaqueiro desmantelado Tô na vida de solteiro, já larguei a de casado Hoje eu sou o vaqueiro desmantelado Puxa safonei, foi a pisada do velho É a pisada do sucesso A toca nos paredões Terreira paredões Paredão R Chama a betaleira do velho Estude CL Juliano, Juliano Almeida Na pisada no treino Avisa pra mamãe, diga pro papai Diga pra ele que eu não dou mais trabalho Avisa pra mamãe, diga pro papai Fala pra ele que eu não vou dar mais trabalho Avisa pra mamãe e diga pro papai Fala pra ele que eu não vou dar mais trabalho Avisa pra mamãe e diga pro papai Fala pra ele que eu não vou dar mais trabalho Ninguém não esqueça de dizer Só tem aquele vício que ele sabe o qual é O vício é pegar mulher Só tem aquele vício que ele sabe o qual é O vício é pegar mulher Mas eu só tenho aquele vício que ele sabe o qual é O vício é, que pega a mulher Só tenho aquele vício que ele sabe o qual é O vício é, que pega a mulher Chama a metaleira do ré Um abraço pra galera aí Ei, Capim Grosso, Bahia Dinho, Bahia e Cícero Dantas Vamos juntos, parceiro RM Gravações Avisa pra mamãe, liga pro papai Fale pra ele que eu não vou dar mais trabalho Avisa pra mamãe e diga pro papai Fala pra ele que eu não vou dar mais trabalho Avisa pra mamãe e diga pro papai Fala pra ele que eu não vou dar mais trabalho Avisa pra mamãe e diga pro papai Fala pra ele que eu não vou dar mais trabalho Ligue e não esqueça de dizer Fale pra ele que eu deixei de beber Ligue e não esqueça de dizer Fale pra ele que eu deixei de beber E que não esqueça de dizer Fale pra ele que o véio não bebe mais E que não esqueça de dizer Fale pra ele que eu já deixei de beber Só tem aquele vício que ele sabe o qual é O vício é, pega a mulher Só tem aquele vício e ele sabe o qual é O vício é, pega a mulher Só tem aquele vício e ele sabe o qual é O vício é, pega a mulher Só tem aquele vizinho que ele sabe o qual é O vizinho é e pega a mulher É uma metadeira do rai Sucesso novo É pra tocar nesse paro redonde Estrui do C R.E.M. Gravação Parque do C.V.S. Emotação Tudo jogo, tudo jogo Depois da minha casa ter virado brega A casa da vizinha virou foi cabaré Sucesso novo E segue o meio dos teclados Volume 6 Pisa, pisa Vai a pisada do velho Depois da minha casa ter virado brega A casa da vizinha virou cabaré Pois é, pois é Depois da minha casa ter virado brega A casa da vizinha virou cabaré Pois é, pois é Olha o meu cachorro tão bem de aparelho A casa da vizinha virou travesti Pois é, pois é Eu já mandei chamar um padre Pra rezar umas orações Porque do jeito que está Não dá Eu já mandei chamar um padre Pra rezar umas orações Porque do jeito que está Não dá Chama metadeira do rai Galera aí em São Paulo Um abraço do joguinho dos teclados Galera de Minas Gerais Depois da minha casa ter virado brega A casa da vizinha virou cabaré Pois é, pois é Depois da minha casa ter virado brega A casa da vizinha virou cabaré Pois é, pois é, pois é Pois é, pois é Até o meu cachorro tão bem de aparelho A gata da vizinha virou travesti Pois é, pois é Até o meu cachorro tão bem de aparelho A gata da vizinha virou travesti Pois é, pois é Eu vou mandar chamar o padre Pra rezar umas orações Porque do jeito que está Não dá Eu já mandei chamar o padre Pra rezar umas orações Porque do jeito que está Não dá Eu já mandei chamar o padre Pra rezar umas orações Porque do jeito que está Não dá Chama metadeira Oi, amizade do sucesso Rapaziada em Piauí Um abraço do Juliano dos teclados Olha a pisada do velho Sucesso novo Pisa Véia de gravações Pra galera curtir dançar Galera aí em São Paulo Abraço Olha a pisada do velho Olha o velho pisando Quando esse velho pisa Todo mundo sai dançando Olha a pisada do velho Olha o velho pisando Quando esse velho pisa Todo mundo sai dançando Rapaziada do velho É pisada de primeira Quando esse velho pisa Você vê a bagaceira A pisada do velho É pisada de primeira Quando esse velho pisa Você vê a bagaceira Olha a pisada do velho Vem a ver o velho pisando Quando esse velho pisa Todo mundo sai dançando Olha a pisada do velho Olha a pisada do velho E o telefone É o 7592 24 36 43 É só chamar o velho Olha a pisada do velho Olha a pisada do velho Olha o velho pisando Quando esse velho pisa Todo mundo sai dançando Olha a pisada do velho Venha, venha, venha ver o velho pisando Quando esse velho pisa Todo mundo sai dançando A pisada do velho É pisada de primeira Quando esse velho pisa Você vê a bagaceira A pisada do velho É pisada de primeira Quando esse velho pisa Você vê a bagaceira Olha a pisada do velho Olha o velho pisando Quando esse velho pisa Todo mundo sai dançando Olha a pisada do velho Venha, 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 venha pisando Quando esse velho pisa Todo mundo sai dançando Vamos chata, rapaziada Sucesso no nosso volume 6 Na pisada do velho Vai a pisada do velho RM Gravação